Vai tentar queimar meu cataclismo Vai tentar queimar meu cataclismo Doce ciência Ai caralho Ai caralho Ai 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 Vai queimar o cataclismo Vai queimar o cataclismo Não, 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 não Não, Blizzard Nunca te pedi lá Não, Blizzard Contra-tenimento Dolinho seu amiguinho Ludazinho no fundo do deck Ludazinho no fundo do deck Ludazinho no fundo do deck LUNARRA LUNARRA NUU A floresta contra-ataca Sua alma será minha Ludazinho no fundo do deck Já vou jogar com vocês queridos Já vou jogar com vocês Segura a pepequinha ai Original mei primeiro boss Foi mal Essa é a ultima então Essa é a ultima Eu jogo com vocês dois Depois termino de fazer as quests Talvez um paladino Tudo bem senhor primeiro boss Tudo bem, estamos de boas Estamos tranquilos Ludazinho no fundo do deck Saudações Ludazinho no fundo do deck Ludazinho no fundo do deck Ludazinho no fundo do deck Segura a pepequinha Segura a pepequinha Hoje tem o W ainda? Claro que tem Claro que tem Que dia que vocês vieram ai que não teve o W? Que dia? Me responda-me Ludazinho no fundo do deck Aqui Nas ultimas 4 cards ai o cara me perde Já teve Nunca teve Nunca teve Senhora Phananopes que não tem acompanhado live Claramente Senhora Phananopes que não acompanha live fica ai falando bobagens Fica ai falando bobagens A nosso respeito A nosso respeito O budãozinho no fundo do deck Claramente você não sabe o que está dizendo E ai foe tudo bem? Zulok está a ser giro Falou o Blind Dragons Zulok está a ser giro Eu não sei o que que é isso Mas deve ser coisa boa Espero que você goste da minha invenção Espero que você goste da minha invenção Espero que você goste da minha invenção Vários dia ai louco no crack Que crack bicho? Tá doidão? Mekatun contra Mekatun Ele não comprou nada até agora? Ele não compraste nada até agora É, não é Mekatun não É Máligos Combinho Máligos Não! Vai queimar a carta Vai queimar a carta Fudeu! Minha mão se achei demais Minha mão se achei demais Cacete! Queimou Taunus Ai que caralho Ai que caralho Ai que caralho Ai que caralho Eu to com medo Ai que caralho Eu vou jogar até esse Provanar fora daí Foda-se Ai que caralho Ai que caralho Vai renegar os dias frios e escuros do WoW? Sempre joguei Sempre joguei Ai que caralho Ai que caralho Ai que caralho Que caralho Ai que caralho Ai que caralho Que caralho Ai que caralho Ai que caralho Ai que caralho Estar na mão Estar na mão Fudeu! 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 Glória a fudeu! Glória a fudeu! Glória a fudeu! A escuridão Cresce! Glória a fudeu! Puxa Puxa Suguei você Lite rei Suguei você Lite rei Suguei você Fiz até vários bichos Infestation totálica Vai queimar carte pra caralho! Ah, mas ele já está com o combo na mão Ele já está com o combo na mão Isso é perigo, hein, Tremia Isto é perigo, hein A plena carga A plena carga Que confusion foi, agora é o combo dele Agora é o combo dele, ele me aniquila Deck de combo versus deck de combo Que irônico Que a gente começou a pegar deck cada vez mais encardido Quanto o nosso próprio deck, que irônico Descimento silvestre Vai comprar mais uma card, ué, velho Ele queimou um Ele queimou um nutrir só, na verdade Ué, não está com combo não? Caralho, só comprando, ó Nove cards contra oito cards, bicho Nove cards contra oito cards Nove cards contra oito cards Cara, eu tenho o... Eu tenho o Godofredo Eu tenho o Godofredo Eu tenho o Godfrey Godfrey era bom para limpar a mesa, hein Senhor Godfrey A loucura metódica Galvanizer, ok Cresce Profanar, ok Doidão, ok Oito cards Dolinho, ok Profanar, ok Me dá uma cards É, aí o Lampiânima eu não posso usar Senão eu me foda A não ser que eu compre o Cataclismo Aí seria Godfrey Comprou o Cataclismo Lampiânima Mecatum Do céu Ai, caralho Ah não, não vai queimar não Ele pode ser habilitado no meu turno No próximo No Peste com o Tornado No Comprou duas espirais Ele vai tentar queimar meu Cataclismo Ele vai tentar queimar meu Cataclismo Ele vai tentar queimar meu Cataclismo Doa ciência Ai, caralho Ai, caralho Ai, 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 ai Vai queimar o Cataclismo Vai queimar o Cataclismo Não, 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 não Não, please Nunca te pedi lá Não 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 Ah, coloquei Ah, coloquei o demônio lá Ai, cacete Ai, coloquei o demônio lá no campo Ai, caralho Bem enxugado Ah, caralho ai cralho ai cralho ai cralho ai cralho acho que a jogada é essa ai cralho ai cralho ai cralho ai cralho ai cralho foda-se ai que desespero velho nunca que um cu mexe tanto como agora ai exército dos mortos a ver a estação dos mortos total maligus. Ai, ele vai me dar uma lenhada com 9 de dano. É, agora foi o desespero. Ele me mata agora, ele tem fogo lunar. Ele tem fogo lunar e patada. Mas tudo bem, se não matar, a gente mata na próxima. Se matar, mata na próxima. Fogo lunar, 6 de dano. Patada, 9 de dano. GG. Fogo lunar, 6 de dano. Ué, bichão. Obrigado. Ah, caralho! Mecatum! Ah, sempre soube! Sempre soube! Easy, Mecatum. Easy. Easy, Mecatum. E aí E aí E aí E aí E aí